O projeto AI-9 surgiu de uma associação entre a Farma AI-9 e o grupo de investigação da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, onde trabalho. Este projeto surgiu um bocadinho do fato dos estudantes trabalharem aqui connosco durante o curso e quando acabaram, viram que o conhecimento que nós estávamos a produzir poderia ser transposto em benefício à sociedade e neste caso, em particular, nós escolhemos aplicar isso ao setor vitivinícola. E o que nós pretendemos com o equipamento que utilizamos aqui, com a técnica que estamos a desenvolver, é tornar as análises para este setor mais baratas, miniaturizando, usando menos quantidade de reagentes e por isso tornando-as mais baratas. Atualmente, o que é necessário é que o produtor se desloque entre postos ou então a laboratórios para entregar o seu produto para análise e estes resultados demoram, às vezes, vários dias, não sendo possível uma intervenção imediata no produto. Aqui o que nós pretendemos é justamente levar esta capacidade analítica junto ao produtor, de maneira a dar-lhe um resultado praticamente imediato e ele poder atuar logo na sua produção. Os próximos passos da OE9 é constituir a empresa, contratarmos um técnico para começar a atuar em termos de trabalho de campo e, por isso, o prémio do crédito agrícola seria fundamental para a implementação destes dois passos.